Abertura Abertura Uma Abertura Uma 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 Por favor, por favor, por favor. E eu te abenço, e na inima pune fog, na inima pune fog, Când me privește, a praga, stávã, se fudește. Când me privește, a praga, stávã, 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 stávã. Când me privește, a praga, stávã, 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 stávã. Când me privește, a praga, stávã, 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 st Mãe, mãe, mãe. Mamãe 2 me lembro de roda Mamãe 2 me lembro de roda Mamãe 2 me lembro de roda Se você faz风atas Tchau, 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 tchau Tá show Tchau, tchau, tchau Yeah, assim Ah, ah, che tali, che tali, che tali Pedro Pepe Chicuzá Pepe Chicuzá R$ 15,00 Pela Cocô O primeiro para o Pipa para o Jorului Para o Jorului Justi E o 200 para o Nevasca Lui de la Cocô Larissa 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 Para o Catalea Chefa a chefe Loura 400 Catalea 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 Gizu Tendei O O O O O O Patruchinha Falareza Checa a talea Juvena Go One Two Three Four Five O O Jorului Flores é a pirulave que eu vou Vista junto é praça, cinema é perdoa Eu te ferrei e nem me enganou Eu te ferrei e nem me enganou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Hu, uh, sampa Nos tropa do Larissa e Catalea Se rumora bun Catalea, chefa número 1 Catalea Catalea Buna Original Hai, hai, hai Cine é mais dulce que a minha, chefa minha, é Catalea Hai, nere, hai, nere Cine é mais dulce que a minha, chefa minha, é Catalea Hai, nere, hai, nere Eu, papa, na baron, se cuta cori, salam, haine, ré Ha, nere O papa, na baron, se cuta cori, salam, haine, ré Eu, sei Eu, mai dulce, eu, mai dulce que a minha, fata mea, fata mea, e Catalea Catalea, Catalea, meu amoron, sai, când e Cari, sona Eu, mai dulce, eu, mai dulce que a minha, fata mea, fata mea, é Catalea Tataléia, Tataléia, dominante Bioda,obi, sei, jsem aussi bêbate Hai, 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 hai Hai, hai, hai Oh, no Oh, no Yeah, I'm a low, I'm a low, eh Oh, no Hai, 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 hai Oh, no Vamos lá Let's play Yeah jar,jar,jar,jar Se rumora coco, se relaxeva para o coco, se torta pedrecerá esta frumoza Se rumora coco, se torta pedrecerá esta frumoza